Nunca falei que prestava, mesmo assim te satisfeita Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Cluxo, tá? Monta no pogo, sereca Monta no pogo, sereca Monta no pogo, sereca Oi, esse é o Will Canalha E só toca Mandelão Toca, toca Mandelão Toca, toca Mandelão Nunca falei que prestava, mesmo assim te satisfeita Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Vai na piroga, sua filha anda puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no pogo, sereca Ela monta no pogo, sereca Ela monta no pogo, sereca Oi, esse é o Will Canalha Esse é o Will Canalha Oi, esse é o Will Canalha E só toca Mandelão Toca, toca Mandelão Toca, toca Mandelão Toca, toca Mandelão Toca, toca Mandelão Nunca falei que prestava, mesmo assim te satisfeita Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Vai na piroga, sua filha anda puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no pogo, sereca Ela monta no pogo, sereca Monta no pogo, sereca Ela monta no pogo, sereca Ela monta no pogo, sereca Ela monta no poga 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 Sereca Oi esse é o Will Canalha E só toca bandelão Nunca falei que prestava, mesmo assim te satisfia Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Taquei pica, mente macha, se envolveu porque tu quis Vai na piroga, sua filha anda puta, grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca, ela monta no palco a celeca Monta no palco a sereca Esse é o Will Canalha E só toca Mandelon Toca, toca Mandelon Toca, toca Mandelon E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?